Eu só não sou alguém que crê em qualquer que seja o poder da religião. A religião faz bem para quem não tem nada, precisa daquele lugar. É melhor do que nada, é um ajuntamento, é pelo menos um lugar de pertencimento, é pelo menos um lugar para ir. E para muita gente é uma tábua de salvação, realmente é um salva-vidas. O cara não tem nada, é um cobertor. Ele está dormindo na rua, ao relento na vida, pelo menos é uma sopinha. Mas não é a vida que Jesus chama para a gente ter. O que me dá pena é ver a pessoa passar o resto da vida como um indigente da religião, sem aprender a se botar em pé, andar com as suas próprias pernas, a evoluir a mente, a consciência, a adoração, a ser ele mesmo um templo andante, ambulante, carregado de glória, de vida, de graça, de fé, de esperança, de amor, sendo ele mesmo a ONG viva, a produção das obras, das ações, sendo a vida dele como uma árvore frutífera, como uma árvore da vida que dá fruto o ano inteiro. É isso que eu entendo que Jesus nos chamou para nos tornarmos, para nos tornarmos os membros de uma nova consciência humana, para sermos o salto evolutivo que a humanidade não deu. O salto evolutivo não veio com o Império Romano, o salto evolutivo não veio com o surgimento do cristianismo, o salto evolutivo não veio com o protestantismo, nem veio com a Renascença, nem veio com o Iluminismo, nem veio com o Humanismo do século XX, nem veio com o Feminismo. O salto evolutivo não virá com conquistas espaciais, o salto evolutivo não tem a ver com descobertas de natureza quântica, o salto evolutivo só acontece quando surge uma nova criatura, uma nova criação, um re-gênesis, quando você é nascido da água e do espírito, quando é nascido em espírito e em verdade, quando a consciência da eternidade irrompe, vencendo a mediocridade do espaço-tempo e o nosso aprisionamento a uma vida que só vai do nosso berço até a nossa sepultura e não tem esperança de mais nada, por isso é um viver e é uma existência tão angustiosa, tão angustiada, tão ansiosa, tão infeliz, tão acabante, tão em contagem regressiva, tão em desespero como a maioria das pessoas vivem, porque no máximo elas têm religião, mas elas não foram possuídas pela adoração, pelo conhecimento, pela experiência de Deus em espírito e em verdade. Jesus, que essa palavra singela, simples, que eu estou ensinando desde o início da minha jornada contigo, encontre uma nova geração, novas mentes e novos corações, que não se achem já maduros demais para não ouvirem e para não se converterem, endurecerem-se. Ao contrário, eu te peço que seja gente terra, gente simples, gente nova, gente que acolha, gente que creia, gente que se transforme no santuário, gente que vire igreja, seres igreja, seres templo, seres catedrais vivas de Deus andando pelo mundo, ensinando a palavra da vida, primeiro com as suas próprias vidas e também com a interpretação da vida através das suas próprias palavras. É o que eu te peço que o Espírito Santo realize, porque foi para isto que tu morrestes. e são estes os frutos que tu vendo, ficas satisfeito pelo penoso trabalho da tua alma. É o que eu peço em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém.